Eu tinha em mente o seguinte, eu tinha que dar certo. Eu tinha o modelo do Valesco. O Valesco foi um fracasso na presidência da Polônia. Ele foi candidato à reeleição, teve apenas 0,5% dos votos. Eu falava, porra, ele era metalúrgico igual eu. Eu não quero fracassar. Eu não quero fracassar, eu preciso vencer, eu preciso dar certo. Tanto é que em 2005, quando começaram a tentar me derrubar, eu falei, querem me derrubar, eu vou para a rua. Vão me derrubar na rua. Não vai ser dentro do gabinete, não. Não vou esperar aqui para vir uma comissão de deputados para me tirar, não. Vão me derrubar na rua. E fui lançar o plano safo em Gareluz, em Pernambuco. Então, os meus perseguidores que querem me derrubar, me acompanham. O Marcel falou do passado e do presente, essa guerra fracida que tem entre tucanos e petistas. Mas tem uma divisão também na esquerda, que me incomoda profundamente, a falta de união da esquerda. E a rixa entre PT e PSOL. Por que esses dois não se bicam, Lula? Mas ainda falando do PSDB, é engraçado, porque aqui em São Paulo, o PSDB, quando o Zé Aníbal era presidente do PSDB, ele fez uma cartilha para desistir no ônibus, ensinando as pessoas a falar mal do PT. Porra, sabe? A esquerda, nesse aspecto, ela é muito mais cordial, ela é cheia de comportamentos éticos para atacar o adversário. Então, a direita não. Eles são virulentos. Mas eles viraram de direita, né? Esse é o seu conceito. Pois é, não. Porque não é o Fernando Henrique, não é o nome de direita. Não era eles aqui em São Paulo. Mas o cara de esquerda, quando desbunda, porra, ele fica... Eu conheço alguns ex-comunistas, alguns ex-trotequistas, alguns ex... Porra, que os caras ficam... Sabe? Você pega o Aloysio, o ministro, o Roberto Freire... Eu não vou citar nomes aqui para não ficar porra. Eu cito por você, então deixa que eu coloco. Mas veja, teve um cara que teve exilado há muito tempo. Aí nós tínhamos feito a greve de 79. Aí fizeram um livro aí, os professores, Lula, livro de discurso. Aí nós fomos lançar na Brasiliense. Aí um cara tinha chegado, fazia acho que 20 dias. Porra, um cara vai para a porta da Brasileira, lançar um livro contra a greve. Ele inventou um livro para não deixar a gente lançar o livro da gente. Eu estava criando o PT lá no Rio de Janeiro. Tinha uma corrente política que eu estava indo, mas eu não falo o nome. Ela ia no cinema pedir para falar para ser contra a criação do PT. Então, eu lamento que tenha chegado a essa situação. Veja, eu tinha uma boa relação com o Covas. Eu tenho consciência de que, em 1994, eu levei o PT a apoiar o Covas, quase que na marra. Em 1998, a gente elegeu o Covas, sabe? A Marta Suplicy até poderia ter sido candidata. Ela perdeu por 2%, está lembrado? No primeiro turno. E o Maluf quase ganhou duas eleições. Então, eu tinha uma relação com o Covas razoável. Quando o PSDB colocou o Fernando Henrique Cardoso como coordenador para me apoiar em 2002, eu não acreditei muito. Porque ele não via com bons olhos. Ele já tinha assumido compromisso com o Collor. Ele já tinha assumido compromisso com o Collor que o Serra seria ministro da Fazenda e o Fernando Henrique Cardoso seria o chanceler brasileiro. Então, não tinha tanto é que só participaram no último comício, no Pacaembu. O PSOL. Não se trata de não gostar do PSOL. O PSOL é que não gosta do PT. O PSOL é que não gosta do PT. Ou seja, você veja, na última eleição, uma companheira Jandira foi candidata do PCdoB, foi candidata à prefeita, sabe? Alguns companheiros do PSOL não queriam nem conversar com ela. Agora teve um mato lá, não deixaram nem ela falar. Sabe, então... Mas você acha que vai continuar assim com o resto da vida? Não, mas a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governem a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá para a gente nadar teoricamente. Eles não podem ficar na beira da praia e falar, bom, você dá uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, bate um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então, eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, quando foi, sabe, quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com o Freixo. Não dava para ficar com o Crivella. Eu não tenho problema de ficar com o Freixo, mano. Não, não, eu digo você. O problema é o seguinte, é que eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho, espelho, meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? E aí E aí Obrigado.